Fala meus amigos que assistem aqui o Generoso TV, tudo certo com vocês? Olha onde a gente está meus amigos, estamos hoje dentro do Salão do Automóvel 2018 Vou tentar trazer pancada de vídeo para vocês, vídeos de todas as montadoras possíveis Já estamos credenciados e ó, tem muita coisa bacana hein Segue o vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal hein Ao chegar aqui na Q, a gente já se encontra com essa bela, esse Stinger 3.3 GT automático Gasolina, carro muito bonito, vou mostrar tudo para vocês em detalhes Temos também o Kia Soul, já é o tradicional já no país, muita gente já conhece Mas vem com facelift, com algumas mudanças, muito bonito também Continua com o motor 1.6 flex, 16 válvulas, câmbio CVT, aquele carro que a gente já conhece Mas vem com um visual muito bacana, é bem futurista para esse novo modelo do Soul Também temos aqui na Kia um teste, a pessoa está dirigindo lá no telão Bem aqui dentro do carro, ela consegue sentir o carro na pista Porém ela está dentro do salão, dentro desse novo Stinger, esse lançamento daqui, que promete muito Temos uma linha também do Kia K900, o Kia é muito bacana Com esse porte de sedã de luxo, motorização V8, 5.0 né, gasolina E um carro, meus amigos, que dá o que falar hein A Kia também trouxe a Grand Carnival, essa van praticamente bem luxuosa E ela vem com o motor V6, 3.3 da gasolina E muito bacana também, vou mostrar em detalhes aqui E a Kia também não poderia deixar de trazer o Kia Picanto Só que nessa versão aqui é a Picanto GT A carroceria com apego visual esportivo 1.0 né, aquele motor de 3 cilindros já conhecido E olha que bacana esse interior Bem renovado, um carro muito bonito Um detalhe para as portas aqui Espero que vocês tenham conseguido ver da mesma forma aqui Um carro que promete muito Aqui temos o motor do Stinger aberto para vocês Com um turbo Olha o tamanho desse motor aqui E uma correção, meus amigos Ele é 3.3 da gasolina GTI biturbo Um lançamento muito bacana também Esse ótimo aí, híbride né, meus amigos Ele tem essa configuração ecológica né Então é um carro que promete chegar no país E que vai trazer muitos adeptos a essa categoria né Tendência do mercado a fazer mais carros ecológicos Justamente para ajudar o meio ambiente Muito bonito, EcoBritz Esportes também com algumas atualizações visuais O SUV da Kia Que já tem muitos fãs aqui pelo país Sempre traz alguma coisa de novo E aqui temos um lançamento, um Kia Niro E ele é um lançamento pela Kia Promete chegar no país também Um carro muito bonito É um SUV menor Um mais compacto para as grandes cidades Mas é um carro com charme né Muito bacana E também tem a configuração híbride né Um carro híbrido Muito bacana Talvez meus amigos O modelo que faltava na categoria da Kia Era um hatch Um hatch mais premium né Uma configuração um pouco maior Maior que é o Picanto E esse é o caso do Kia Rio Ele vem com a 1.6 Três, quatro cilindros né Na versão SX, LX automática E promete chegar no mercado também E ajudar muito aqui a alavancar as vendas nesse segmento E uma grata surpresa até para mim aqui galera É esse Kia Stonic com o motor 1.0 de três cilindros É um carro alto Com a personalização para veículos em tese SUV Porém tem design de hatch premium né Aquele hatch maior Mais espaçoso Será que chega no mercado aí? Pelo jeito meus amigos Aqui aposta muito nesse Stinger Vem com muitos modelos aqui para o salão Vermelho, com azul e várias versões GT, com uma ida, com turbo Então promete muito chegar no salão Bom, eu vou fazer cada marca Vou fazer cada vídeo separado Então já deixa seu like Se inscreve no canal E agora partir para outra montadora